Preços imbatíveis, mais de mil produtos em oferta, cem dias pra começar a pagar. Super Feirão em toda a Rede Queres, é o último do ano. Consul Refrigerador 239 litros, somente 890 reais à vista. Fritadeira sem óleo, apenas 289 a vista. A prazo, pague só depois do carnaval. Secadora de roupas 8 quilos, só 199 a vista. Super Feirão em toda a Rede Queres, mais a capa no sábado.